Sextou e eu tô como, ó, a Jane, dona Janacira, a Jane mesmo, mãe de Tayla, vó de Tayla, mãe, ó, vó de Tayla, é mãe também, né, Jane, é mãe duas vezes, mãe de Taminha, pedimento, ó, Jane, como é que eu tô aqui, ó, molinho, tal, feijão, farinha, ovo, para a sustância, saladinha, isso aqui, né, eu como salada, tá vendo, tô de dieta. Ó, vou dar salada, cês tão vendo quantos legumes, olha, foca nos legumes, foca nos legumes, não foca no meu prato, não, eu tava um mês já, cê comi quase um mês, né, Ná, cê comi o queijão, ó, como é que foi um dia da dobradinha, aí hoje, ó, aí só que pode, hoje pode, mas tem pode com gosto, né, aí hoje também botei pra lascar, também, viu, depois que eu comi aqui, ó, é comi em cama, é comi em cama, é certeza, ó, olha a salada aqui, ó, Hum, hum, bom é aqui, ó, pimenta, tal, negócio, ó, salada, só nem eu largada pra ela começar, eu como, né, irmã, queixa, barriga, farinha, feijão, agora sim, ó, sai com gosto, vem comigo. Tchau, tchau, tchau.